O termômetro revela o que nós sentimos na pele. E se está insuportável para as pessoas com os animais, não é diferente não. É preciso se readaptar para fugir do calorão. A gente pode até não perceber, mas as plantas também sofrem bastante com as altas temperaturas. E é necessário redobrar os cuidados para mantê-las vivas. Nesse período mais quente que está começando agora, o principal é a água. Aumentar a rega, aumentar o volume de água. Por quê? Porque a umidade do ar está mais baixa. A água que você rega evapora mais rápido. Então o ideal é você aumentar o volume de água. Não adianta até às vezes a pessoa, precisa eu molhar duas vezes por dia? Não precisa. Contanto que você coloque um volume de água maior que mantém a terra molhada. Algumas plantas gostam mais de água e outras menos. Mas uma coisa é certa, nada de exageros. Um solo encharcado pode provocar a morte da planta. Manter a terra úmida, se encharcar pode apodrecer as raízes, pode dar doença. Então nada de exagero. E mesmo com todos esses cuidados, muitas plantas e flores não resistem ao calor. A dona Marinilda é florista e cuida de várias espécies de plantas e flores há 10 anos. Mas quando chega o BR Obró, ela não esconde a preocupação com as perdas. Tem alguns tipos de plantas que a gente resolve nem pegar, porque morre mesmo, não aguenta o tempo. E outra gente, trabalha com arranjo para decoração. Tem alguns tipos de flores que duram menos tempo também. Manter-se vivo com uma temperatura de 42 graus está difícil até para as plantas. Neste período de intenso calor, só mesmo os cactos para suportarem. Tchau. 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 Tchau.